Quem é de samba chora Ao romper da aurora Quando chega quarta-feira E as escolas vão embora Quem é de samba chora Ao romper da aurora Quando chega quarta-feira E as escolas vão embora Mestre, sala, batuqueiros, fulhões Porta-bandeira Já está chegando a hora De acabar a brincadeira A avenida está coberta De confete pelo chão Quem perdeu, quem encontrou Um grande amor na multidão Quem é de samba chora Malaya Ao romper da aurora Malaya Quando chega quarta-feira E as escolas vão embora Quem é de samba chora Malaya Al romper da aurora Malaya Quando chega quarta-feira E as escolas vão embora Mestre, sala, batuqueiros, fulhões Porta-feira Mestre, sala, batuqueiros, fulhões Já está chegando a hora Ao romper da aurora Quando chega a guarda-feia E as escolas vão embora Quem é de samba chora Lalaia Ao romper da aurora Quando chega a guarda-feia E as escolas vão embora Quem é de samba chora Lalaia Ao romper da aurora Lalaia Quando chega a guarda-feia E as escolas vão embora Quem é de samba chora Lalaia Ao romper da aurora Lalaia Quando chega a guarda-feia E as escolas vão embora Quem é de samba chora Lalaia Ao romper da aurora E as escolas vão embora E as escolas vão embora E as escolas vão embora